O ano é 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Nosso corajoso príncipe, Bradou, independência ou morte. Mas eu vou te contar uma história da nossa história. Filhos da Pátria é uma história que fala um pouco sobre o Brasil de uma maneira muito humorada. Ensaio sobre o comportamento de certos brasileiros. Dom Pedro fez uma revolução sozinho, esse homem é incapaz de fazer uma faxina. A gente conta a história a partir das relações de uma família que mora no Rio, cujo pai é funcionário público, a mãe dona de casa, e tem dois filhos começando a vida, né? E a partir deles a gente conta como a independência repercutiu no povo carioca, no povo brasileiro. O tempo das tolices acabou, Geraldo Bulhosa não será mais passado pra trás. Eu vou me lembrar disso, Geraldo. Quem sabe uma hora eu acredito. É um homem que é inocente, ingênuo, que vai entrando na corrupção, vai entrando nas artimanhas brasileiras. Uma mão lavar a outra. E ele aos poucos vai entrando nessa corrupção que existe no Paço Imperial e ele vai negando isso até a hora que ele começa a gostar, começa a ver que o poder é bom, que o dinheiro é bom e que ele não paga por isso. Geraldo Bulhosa, onde é que você arrumou esse dinheiro? O meu personagem é a mãe, esposa dessa família de classe média e a única salvação que ela vê na família é a ascensão social pelo casamento da filha. Sua filha já está passando a idade de casar, daqui a pouco ela fica aí cadeiruda, ninguém vai querer mais. E ao longo da série, ela descobre que o marido rouba e ela fica orgulhosíssima porque finalmente ela tem um homem de atitude em casa, que também é um lado muito patriarcal do Brasil. Papai, venho informalhos, informalhes, 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 bom, quero dizer que não vou. Como não vai? Meu filho, vê Dom Pedro com a coroa. Bom, Geradinho, o personagem do Johnny Massaro é quase um xodó que eu tenho na série. Ele é um cara completamente sem noção, analfabeto e virgem, mas que acredita biamente no seu taco, sabe? Brasil está independente de Portugal. Pra que precisa aprender português? Lá no Paço Imperial, a gente tem a figura do Pacheco como a figura mais importante, assim, vamos dizer, o personagem do Matheus Nestergaard. Eu garanto que serás muito mais feliz se navegares a favor do vento. Ele é o cara do negócio. Ele acredita e ele consegue utilizar as fraquezas do outro em seu benefício. A sensação que eu tenho é de que o Brasil sempre foi um grande negócio pra alguém que não somos nós. O Pacheco faz parte desse negócio. Bem-vindo ao mundo onde as coisas acontecem rápido. A Lucélia, ela é como se fosse um ponto de consciência, assim, dentro da casa e ela tem licença pra sair, né? Porque alguns escravos não podiam nem sair. Deixa eu ser o primeiro a te felicitar pela nossa independência. Nossa? Pois sim. Ela escuta as coisas que acontecem, vai pra casa, escuta o que que eles estão conversando e vai ligando uns pontos no outro, né? Uma mulher direita não fica ouvindo o que estão falando nas ruas. Lucélia, volta aqui. O que é que estão falando na rua? Agentes pra viver bem nesse mundo. O meu personagem é o padre Toledo, um homem corrupto. Em poucas palavras, eu quero 25%. Do bruto, da operação. Ele faz parte de uma corrupção. Que naquela época, os santos, né? Que eram todos eles recheados de ouro, dos santos do pau oco. Belo santo, eu acho. Eu ousaria dizer que seu pelo não vale em ouro. É tudo nosso, Geraldo. Tudo nosso.